Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver, vai ficar se Deus quiser e ele vai querer gente de Deus. Aqui em Fortaleza amanheceu chovendo, né? Chovendo gente, muita chuva, mas depois que o calor vem gente, eu tô morrendo de calor, se a gente não tiver, cuidado, fica com a pichereca queimada gente, é, fica. Vamos aqui as nossas desenhas, se muitas delungas, gente, vamos falar, vocês sabem de quem, né? Daquela pessoa que o marido anda catando fora do terreiro dela e ela sabe de tudo, já pegou até o celular dele, já teve uma confusão com uma, com a namorada dele, né? Justo, amante. Ela não gosta que eu chame de amante, mas não sei nem o que falar, gente. Eu não sou, eu sou contra, sim, por quê? Porque tem tanta gente solteiro no mundo, gente, já falei pra ela, tem tanta gente solteiro nesse mundo, por quê que ela não vai procurar um cara trabalhador, um cara que tenha condições financeiras de ajudá-la, de casar, de construir uma família com ela. Porque, gente, ela trabalha, faz faculdade, mas quando ela se formar, arranjar um emprego melhor, se ela tiver com ele, gente, qual o futuro que ela vai ter? Não vai ter futuro nenhum. Olha o que que ele faz com a outra lá. Mas, gente, eu vou trazer um babado aqui em primeira mão, né? Que só o canal Gordinha Linda traz. Vocês sabiam, gente, que aquela que tem mais do que uma vaquinha, né? Que finge que não vê nada, finge que não tá sabendo de nada? Finge que não sabe de nada. Sabe o que ela fez, gente? Ela mudou o chip dele, mudou o WhatsApp, simplesmente mudou tudo, né? E a outra tá incomunicável com ele, pelo menos até ontem. Hoje eu não cheguei a falar com ela, mas está incomunicável. E sabe por que que ela sabe que ela mudou o chip? Porque ela tenta ligar pra ele, gente, e dar em caixa postal. E antes dela tirar o WhatsApp dele, ela mandou, apertou lá, né, naquele botão do WhatsApp, e falou assim pra ele, gente, eu até anotei aqui, pra não esquecer. Ela chamou ela pelo aquele nome de Pê. Pê, deixa meu marido em paz. Ele é meu, ele não é teu marido. Você é apenas a segunda opção. Vou mudar o número dele. Por favor, deixa ele em paz. Aí disse outros palavrões aqui, gente, que eu não posso falar aqui, tá bom? Aí eu pergunto. Será que ele não vai comprar outro chip? Será, minha querida, que ele não vai comprar outro chip? Se teu marido vai comprar outro chip? É muita ingenuidade sua, né? Gente, eu me pergunto. Por que que uma pessoa sabe que tá sendo traída? Sabe que a pessoa não gosta dela? Por que quem gosta, a gente cuida? Quem ama, não trai. Por que que não trai, Mica? Porque não trai, gente. Quando você ama uma pessoa, você não vai trair ela. Por quê? Porque você sabe que aquilo vai magoá-la. Tá entendendo? E você não quer ver a mulher que você ama sendo magoada. Ou você quer? Por isso que eu te falo. Ele não gosta de você. Nunca gostou de você. Só está com você por causa da vida boa. Tá bom? Por que, gente, eu falo uma coisa. É muito, é muita... Eu nem chamo de ingenuidade, porque ela não é ingênua. Tem gente que fala assim, não, mas a mulher dele é ingênua. Não, gente, não é ingênua. Ela é egoísta, tá? Ela não tem amor próprio, mas ao mesmo tempo ela é egoísta. Por quê? Porque ela quer ter aquele homem com ela a todo custo. Tá? Quer ter ele a todo custo. E eu ouvi um comentário aqui, gente. Eu nem sei se a irmã dele tem canal mesmo. Não sei. Mas eu não sei se foi no canal da irmã ou foi do cunhado. Gente, Marta Carlos, pelo amor de Deus. Que a irmã, em uma parte, disse sim. Disse que... Ai, minha cunhada preferida. Então, quer dizer que não tem mais de uma, né? Então, tem várias. Gente, agora eu tava pensando assim. Eu acredito que a família dele deva saber, né? De alguma coisa. Deva saber de algum boato. E eu também tenho certeza que a mulher já deve ter comentado sobre esse tipo de boato. Ou não, né? Ou não. Não sei. E vocês, se vocês prestaram atenção que a família dela não tá tão amorosa com ela como era antes? Que tudo que ela precisava, ela corria lá pros pais? Vocês notaram isso, gente? Eu acho que vocês notaram. Por isso eu digo, gente, a pessoa se humilhar por causa de um homem que não dá nada. O cara, gente, já deu até celular amante. Pelo amor de Deus, vê se pode isso. Já deu de tudo, gente. Ele dá presente uma a ela com o dinheiro da outra, né? Tudo que ela gosta, gente. Deixa eu falar uma coisa. Ele já deu até, gente, uma maleta enorme, cheia de maquiagem pra ela. Entendeu? E com o dinheiro de quem? Com o dinheiro da mulher. Claro que é, gente, que ele não tem nada. Ele não tem onde cair vivo. Pronto, gente. Voltei. Ele não tem onde cair morto, gente. Vocês estão entendendo? Tá te fazendo dele? Não tô te fazendo dele, gente. Só tô falando a verdade. O cara vive as custas da mulher. Ganha presentes. Porque ela compra coisa boa pra ele, gente. Compra tudo pra ele. Anda no carro por causa da esposa. E não valoriza, né? Não valoriza. Vamos ver a cena dos próximos capítulos, né? Mas não tem a pena dela, não, gente. Não tem a pena dela, não. Porque, geralmente, quem tem pena do coitado fica no lugar dele. Mas só coloquem na cabeça de vocês que ela não é mais criança. Que ela é uma mulher adulta, tá? Ela tem o dinheiro dela. Ela pode muito bem sobreviver sem ele. Tá? Pode sobreviver sem ele. Vai morrer se deixar ele? Não vai, gente. Não vai. Não vai. Claro que não vai. E é porque ela é totalmente dependente dele. Se precisar de um tratamento, procura um tratamento. Se precisar de ajuda psicológica, procura. Tá? Mas o que não pode, gente. A pessoa viver sofrendo. Porque ela sofre, tá? Ela finge uma coisa que, na verdade, ela não é. E depois vai trocar o número de telefone do cara. Ainda deixa uma mensagem pra mulher, gente. Uma mensagem assim, ó. Ai, ai, gente. Uma mensagem horrível, né? Mas ela também merece. Pra que que foi se meter com ele, né? Sabendo que ele não é grande coisa. E ainda tá se envolvendo, né? E, gente. E no começo foi só cama. Mas agora ela já tá começando a gostar dele. Aliás, tá começando a gostar dele. É apaixonada por ele. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Vamos ver até onde vai dar isso. O que que vai acontecer. Que se eu fosse ela, eu já tinha saído disso há muito tempo. Tanto a mulher, quanto a mãe, como a esposa. Eu já tinha pernas pra que eu te quero. Pois é isso, gente. Esse foi o nosso vídeo. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer muito. Tchau. Tchau. Tchau.